E aí Duens, troféu pra casa aí, tá feliz? Como que você se sente? Tô mega feliz, agradecer a Deus que sem ele nada é possível. A fé remove montanhas, move montanhas, porque a minha motocicleta começou a falhar. Na última volta funcionou três cilindros e eu perdi com fé pra Deus levar ela até a bandeirada. E ela limpou e foi até a bandeirada. Chegar em P4 com mais toque na geral foi magnífico. Abrir mais um fôlego na liderança do campeonato, mais ainda. Só agradecimentos mesmo a Deus, a Playcar Autos que tá fazendo a diferença, a Pro7, né? E a minha equipe, a minha esposa que eu amo tanto, a Duende Racing, trabalha firme e forte. E aí a união faz a força. Obrigado galera, tamo junto. Força, foco e fé.